Rapaziada, mais um vídeo de compras da semana, o terceiro vídeo de compras da semana postado nessa semana Realmente, tô comprando muita coisa e o que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje é algo muito louco, tá ligado? Muito da hora, que já vazou aí no vídeo de ontem, algumas pessoas viram E eu também já estava falando que iria comprar, né? Eu fui burro também, não escondi Enfim, assista o vídeo até o final, que esse vídeo aqui vai ter um sorteio muito da hora Durante o vídeo eu explico o que você tem que fazer pra participar Mas vamos lá, tá na hora de eu falar, minha nova faquinha, que eu não resisti, cara Eu não iria comprar onde eu comprei, eu não resisti, não consegui CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Com o cupom DOG, você ganha 35% de bônus depositando cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método Além disso, utilizando o cupom DOG, você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal Incluindo o sorteio mensal, que é de uma Bayonetta Tiger Tuf, mano Se utilizou o cupom DOG, é só preencher o formulário que tem na descrição e torcer Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian Seguinte rapaze, mais um vídeo sobre o mundo das skins E rapaziada, é isso, mano, compras da semana, comprei mais um item lá no memo, tá ligado? Como que está a minha coleção de facas? Eu tenho minhas facas safiras, no caso, M9 Safira com float 0.007 Butterfly Safira também com float 0.007 Bayonetinha Safira 0.005 Caramba de Safira 0.006 E como eu mostrei alguns dias atrás, Flip Safira com float 0.007 também E eu amo Flip, né? Pra muitos, é uma faca muito simples Eu discordo, eu acho essa faca fenomenal, é linda E só essa minha coleção aí de facas safiras vale mais ou menos 250 mil reais Não tem como contar exatamente quanto que vale tudo isso daqui Porque, tipo assim, caramba, a gente tem um córner perfeito, né? Duplicado, então o valor dela, cara, ultrapassa aí facilmente os 10 mil dólares Nenhuma das facas é duplicada, todas tem 2 horas depois do ponto Então assim, eu chuto aqui na coleção de safiras, vale no mínimo uns 250 mil reais Eu não pretendo ter mais facas essa feira, não Tão de boa Inclusive, meu inventário desceu bastante de valor Porque o dólar tá despencando, rapaziada Na moral, o dólar tá despencando E já que a skin tem o valor dolarizado Acabei prendendo uma grana, mas acontece fazer o quê? Calma aí, se eu não vendi antes, não é agora que eu devo vender também Temos as facas Emeralds E eu tenho 2 facas Emeralds no meu inventário Uma M9 0.009 E uma Carambit 0.002 Com córner perfeitinho também Córner espetacular É uma das minhas facas prediletas, confesso Essas duas juntas aí devem ultrapassar os 25 mil dólares Fácil, 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 cara Ou seja, mais de 100 mil reais E até uns dias atrás, eu tinha apenas uma faca Rubi Que é a minha M9 Rubi 0.001 Linda, fenomenal Também não é duplicada Se não estou enganado, ela é top 6 do mundo, né? A Rubi, com o sexto melhor float do mundo Só que agora, rapaziada, eu peguei mais uma facinha Rubi E quem acompanha o canal sabe É a Flip Por que eu peguei a Flip, rapaziada? Por que eu peguei a Flip? Falei, mano, sobre isso já Num vídeo sobre a Flip Safira E eu queria fazer esse kit, mano Eu queria ter a Flip Rubi E a Flip Safira O kit vai muito bem Uma de CT, outra de TR Flip é uma faca muito legal de jogar Eu particularmente gosto E gosto muito E é por isso que eu peguei essa Flip, guys A Flip Safira custa em torno aí de 2.500 dólares Mais ou menos Essa Flip aqui uns 2.000 dólares Ela não é duplicada Tem que tomar cuidado Porque tem muita Flip Rubi duplicada por aí, tá ligado? Então é bom ficar esperto Rapaziada, como que eu faço Pra saber se uma faca é duplicada ou não Bem, basicamente eu pesquiso A lista, né, de todas as flips Rubis do mundo E aí eu analiso pelo float Então veja bem Essa 0.003 Notamos que existem duas iguais O float inteiro de ambas São exatamente iguais É uma coincidência? Não É uma Flip duplicada Isso se repete aqui nessa 0.004 0.007 temos essa aqui Que também é duplicada No caso, a minha Que está na posição de número 26, né Das melhores flips Rubis Com os melhores floats do mundo Podemos notar que não é duplicada Não existe nenhuma com float igual Não precisa nem ficar analisando Número por número Analisa ali pelos dois primeiros números Após o 0 E os dois últimos Aí pronto O ditado do pai está brabo Estou começando a gostar de facas Rubis O que eu quero agora de Rubi, mano É uma Carambit, tá ligado? Eu quero uma Carambit Rubi Com córner perfeito Porque eu já tenho a Carambit Safira A Emerald Falta Rubi Está de boa Butterfly Rubi também é bem legal Mas não é minha prioridade, não As Rubis mais interessantes Carambit, M9, Flip Já tenho duas Falta uma E rapaziada Eu sei que muitos de vocês sonham Entrar nesse mundo de trocas Nesse mundo aí de skins de CS Então eu vou estar dando a oportunidade De um de vocês entrarem Como? Sorteando um adesivo Tia Dourada Esse adesivo aqui Acredito eu que a tendência É que ele valorize Ou não Não sei Vou estar sorteando esse adesivo Quem ganhar Tem que escolher aí Se vai segurar Para esperar uma valorização Ou se vai vender Começar a trocar Para tentar conseguir lucro Em troca e venda Eu não sei Vou dar a oportunidade De alguém engrenar aí No mundo das skins Eu comecei do zero Então vocês também conseguem Esse adesivo no começo Ele era comercializado por R$9 Agora ele já está R$28 E teve um tempo Que ele foi vendido a quase R$70 Então assim Análise o mercado Mano, vai para cima O que você tem que fazer Para participar do sorteio Desse adesivo Tia Dourada Deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Tirar uma print da tela E mandar essa print Lá no meu Instagram Arroba Cachorro 1337 Tem que me seguir lá também Eu vou escolher alguém aleatório A pessoa escolhida Vai ganhar esse adesivo Tia Dourada O que vocês acharam? Comentem aí Quero saber a opinião de vocês Sobre essa minha flipzinha E é nóis Rapaziada Lembrando aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Os vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Para você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Vai No Legendas por TIAGO ANDERSON